Bom dia, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas e hoje a gente vai falar sobre a sálvia. A gente já falou em outros vídeos sobre a sálvia, só que essa sálvia é uma sálvia diferente. É uma variedade diferente, essa chamada de Sálvia Oficialis Varegata. Ela tem a folhinha com essas bordas amareladas e ela é menor, ela é mais miudinha que a outra sálvia. Notem aqui que o ramo dela, o tronquinho dela é meio rocheado, então ela dá um colorido legal para o teu jardim. E ela tem assim, todas as características da outra sálvia também cabem nela. Então, lembram que a gente falou que a sálvia vem de salvari, de salva. Então, a erva da mulher, que ela ajuda em vários sintomas do climatério, quando a mulher está se aproximando da menopausa. E essa sálvia também tem essas características. Então, ela pode ser usada por infusão. Então, não é só o tempero tão gostoso que a gente come nos nossos alimentos. A gente pode usar também ela como chá. Ele é tônico, antisséptico, diurético, serve também para asmo, para infecções. O trato de gestório e respiratório em geral, para gripe, para dermatite, para resfriado. As folhas, depois que tu comeu, se tu não tem lugar, se tu está num lugar, tu não levou a escova de dente, tu mastiga uma folhinha. Ela ajuda a evitar que tu tenha cárie, porque ela tem uma propriedade antisséptica, né? De evitar bactérias. Ela gosta de solos neutros, permeáveis. Não gosta de solo muito úmido, né? E ela gosta também, se tu colocar ela num lugar que tenha sol, ela gosta. Ela vai gostar e vai ficar bem bonita. Ela é mais mildinha que a sálvia oficinalis, que é a oficinalis, que é a sálvia comum. Ela chega mais ou menos uns 40 centímetros. E ela é mais, ela tem essa folhinha menorzinha, então ela é mais delicada. Ela na culinária é usada, se tu, tu precisa usar menos do que tu usaria da outra sálvia, porque ela é, o cheiro e o gosto dela são mais acentuados. E ela é da família das lameáceas. Então, hoje nós falamos da sálvia oficinalis 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 oficinalis. Ela também é chamada de sálvia tricolor, porque ela tem as duas colorações da folha e o caule é um pouquinho roxo. Então, ela também é chamada de sálvia tricolor. E eu sou a Vanessa da Ilka Plantas. Fiquem à vontade para se inscrever no canal e bom dia!